Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E hoje, gente, nós vamos falar na 14ª live hoje que nós estamos falando sobre fé. A fé, o nome da série é Grão de Mostarda, 14ª live, o perigo de uma fé morta. O perigo de uma fé morta. Presta atenção no que eu vou dizer hoje para você. Gente, só que é o seguinte. Nós vamos falar sobre uma fé morta hoje. E o que é uma fé morta? O que isso quer dizer? Onde se está na palavra que fala que a fé pode estar morta? Meu irmão, meu irmão, se você for uma pessoa inteligente, a última coisa que você ia querer na sua vida é ter uma fé morta. Uma fé morta. Uma fé que não traz resultados. Uma fé morta não traz absolutamente nada de bom para a tua vida, meu irmão, meu irmão. Mas, na realidade, existem muitas pessoas que têm uma fé completamente morta e não sabem se a fé está morta. E hoje você vai saber se a sua fé está morta ou não. Aí, gente, aonde diz na palavra que a fé pode estar morta? Existe uma passagem em Tiago 2, 18. Só que eu quero que você preste atenção nisso. Gente, a passagem que eu queria partilhar com vocês está em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Diz assim, olha só. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí, logo depois, no verso 20, Tiago continua dizendo assim, Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é morta? Amados, o que eu vou falar aqui? Você tem que ter muita atenção no que eu vou falar hoje, tá? Fé sem obras é morta. Mas que obra é essa? Que obra é essa, meu irmão, minha irmã? O que acontece? Muitas pessoas falam isso, inclusive, eu já falei muito sobre isso. E uma vez uma irmã me contestou assim, Vinícius, você está falando, mas tem que ter obra. Tem que ter obra. A fé sem obras é morta. Mas, gente, é obra do quê? É obra do Espírito. É obra que o Espírito te conduz. É a obra que o Senhor está te conduzindo. Não obra da carne, gente. Aí a pessoa vê essa passagem que a fé sem obras é morta e sai que nem toito fazendo obra sem nenhuma direção do Espírito Santo. Até com boas intenções. Indo lá, servindo na igreja. Escola dominical. Canta na igreja e faz isso e sai na rua pra ajudar. Às vezes até abandona a família e vai que vai. E vai fazendo obra, 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 obra com aquela intenção. Vou fazer obra? Eu tenho que fazer obra. A minha fé é viva. Gente, isso não é o que é dizer a passagem. São obras do Espírito. Do Espírito. Gente, e eu vou repetir isso durante a live toda. Aqui, gente, nessa passagem, a gente pode ver que existe uma fé morta. Uma fé sem obras é morta. Ponto. E uma fé morta nunca vai trazer resultado. Fé sem obras, eu sempre vou falar. Fé sem obras no Espírito. Então, gente, o que que acontece? Não existe milagres com uma fé morta. Não existe transformação com uma fé morta. Não existe sobrenatural com uma fé morta. Gente, aí continua o versículo de Tiago. De Tiago 2, versículo 21. Aí ele fala assim. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Presta atenção. Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Gente, por isso que nós temos que ler a palavra sempre com o óculos da nova aliança. Você hoje é justificado por obras, meu irmão, minha irmã? Claro que não. Nós sabemos que a nossa justificação não vem pelas obras, vem pela fé em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas, elas olham essas passagens e se enquadram nelas e falam. Não, olha só. Eu tenho que fazer obra. Vamos para a obra, galera. Vamos para a obra. E, gente, não é assim que funciona. Muitas pessoas vivem uma fé morta e, às vezes, não sabem. Elas tentam meio que maquiar isso, gente. Sabe o que acontece? As pessoas ficam falando assim. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Mas, quando as dificuldades chegam, meu irmão, minha irmã, elas não acreditam em nada na verdade. Vivem uma fé completamente morta, que só sai da boca. Elas se enganam. E se você não vive pela fé, meu irmão, minha irmã, se você não tem obras pela fé, a sua fé é morta. Tá bom, gente? Olha só. Aí, a gente vai lá. Lembra, gente, da live que eu fiz? É uma sequência. Tem uma live aqui do Grão de Mostarda que eu falei sobre a escadaria da fé. A escadaria da fé são quatro degraus. O primeiro degrau é você reconhecer que você não pode nada sem Deus. O segundo degrau é criar intimidade com Deus. Criando intimidade com Deus, você conhece o plano de Deus. É o terceiro degrau. Conhecer o plano de Deus para a sua vida. E o quarto degrau é você se apropriar pela fé do plano que Ele tem para você. Então, meu irmão, minha irmã, tudo vem da intimidade. Gente, você não vai conhecer o plano de Deus para a sua vida. Isso você só recebe pela fé o que Deus vai te dar, o que Ele já te deu através da obra consumada da cruz. E o que Ele vai te dar na sua vida, em específico, alguma coisa específica na sua vida, você só vai conhecer depois que você tiver intimidade com Ele. E aí, com isso, você vai conhecer o plano, vai conhecer as promessas, e você começa a se apropriar pela fé e esperar que as coisas aconteçam. É fácil de falar, né, gente? Mas a pessoa tem que pagar o preço. Você não deve mostrar, gente, as coisas que você crê pela quantidade de vezes que você fala, eu creio, gente. Para com isso. Tem pessoas, gente, que ficam, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, não crê nada. Mas sim, gente, em vez de ficar falando, eu creio, mostrar com atitude de fé, fazer obras de fé, obras direcionadas pelo Espírito Santo. Gente, em Efésios 2, 10, diz que nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo para fazer boas obras em Cristo. Gente, já tem a obra pronta no plano espiritual para você. A obra para você fazer está pronta. Mas para você fazer a obra, para que você tenha uma fé viva, você tem que criar intimidade com o papai. Gente, eu vejo diversos testemunhos aqui no canal, muitos, diversas pessoas curadas de doenças, pessoas restauradas, mas antes, gente, de viverem isso, gente, elas passaram por imensas dificuldades, assim como eu também. Para eu chegar hoje, gente, a minha fé foi crescendo, não foi uma coisa do dia para a noite, foi algo que foi sendo construído, gente. É um caminhar de fé. E eu passei por muitos problemas na vida, não os mesmos especificamente que muitas pessoas passaram aqui no canal. Gente, mas outras situações diversas que eu passei. Mas eu decidi, gente, eu decidi viver pela fé. A fé que acredita verdadeiramente em silêncio. A fé que tem certeza. A fé pela nova aliança. A fé que eu não preciso ficar falando eu creio, eu creio, eu creio. Porque no meu, você tem que crer no coração, não só da boca. É importante o que sai da sua boca. Mas, meu irmão, minha irmã, às vezes as coisas saem da sua boca, mas não estão saindo do teu coração. A fé pela nova aliança. É crer na obra consumada dele. Jesus é suficiente, está consumado. Tudo o que ele fez na cruz foi o suficiente para que eu tivesse uma vida plena e incrível. E existem muitas promessas, meu irmão, minha irmã, à nossa disposição. Eu já falei em várias lives, 7.487 promessas de Deus na palavra. A palavra de Deus, gente, tem várias promessas que é para todos os filhos. Todos os filhos estão aqui na palavra de Deus. E tem outras que são específicas para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que ter uma fé que toma posse disso. Existe uma live aqui que eu fiz também, uma fé que toma posse. Assista, que eu falo sobre ela. Gente, você não vai conseguir, não vai conseguir de forma alguma acreditar em um milagre. Quem dirá viver esse milagre caso você tenha uma fé morta? Gente, existem diversas coisas que vêm de Deus que a nossa mente, gente, sozinha não seria capaz de acreditar. Então, a fé precisa estar ali para afirmar a certeza, consolidar essa convicção que a gente vai receber aquilo de Deus. Gente, você lembra da live quando eu falei que quando Deus fala, Ele cria? Aí eu perguntei aqui, gente, quem aqui tem uma promessa de Deus? Apareceu quase todo mundo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Quem assistiu aquela live, gente, e realmente abriu o coração para o Espírito Santo e teve uma mudança radical de vida. Quando nós falamos com coração, cheio de fé e convicção, são vontades que Deus colocou no nosso coração e Ele deu certeza que ia cumprir. E aí isso começa a sair da nossa boca, o que nós temos certeza que Ele plantou no nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, nessa live, eu falo sobre isso. Então, você, quando Deus fala, Ele cria a gente. Quando Deus falou a primeira vez, Ele criou. Quando Ele falou, haja luz, houve luz. Então, Ele fala, Ele cria. Então, se Deus falou, fulano de tal, Lidiane, Dássio, Rosângela, a minha promessa para você é essa. Quando Ele fala, meu irmão, meu irmão, você já tem tudo. Toma posse, opa! Já vê aquilo criado no plano espiritual. Gente, tem promessas que estão para acontecer na minha vida que vocês vão ficar malucos. que eu já tomei posse pela fé, eu já me vejo naquele lugar, acontecendo tal fato. Eu já vejo, gente. Eu fecho os olhos. Ô, Senhor, obrigado! Obrigado, porque o Senhor já me deu. Só estou esperando acontecer e se manifestar. Mas, Senhor, já é meu. É agarrar. Lembra uma live que eu falava? Agarrar com as duas mãos e não soltar. Então, quando Ele fala, Ele cria. Gente, se Deus disse que não vai ter fome, não tem fome. Se Deus fala que terá fartura, é porque vai ter fartura. Você só precisa acreditar que Deus é Deus para cumprir, gente. E quando Ele fala, Ele cria. Ele não tem duas palavras. Ele falou, está criado. Gente, que Ele é fiel quando nos... Gente, Ele é fiel quando nos promete algo. Gente, teve promessas que saíram da boca da minha irmã, na verdade, Deus falando através dela para mim, que na época eu tomei posse, eu falei, eu creio. Falei, mas falei o que saiu do meu coração. E eu tomei posse daquilo, eu falei, Senhor, obrigado. Já te agradeço, porque é meu. Gente, várias coisas já aconteceram. E algumas estão para acontecer e vão acontecer. Meu irmão, meu irmão, você precisa aprender a tomar posse da fé de Deus que está dentro de você. Deus, Ele depositou uma medida de fé no seu coração. E essa medida da fé está dentro de você. Quando você tem essa fé de Deus em sua plenitude, você vai aprender, meu irmão, minha irmã, a ouvir a voz do Papai. Você vai começar a ouvir a voz de Deus diversas vezes, gente. Você começa a criar sensibilidade. E por vezes, essa voz estará falando com você de alguma forma. Mas tem vezes que essa voz estará pedindo para você fazer algo. Por isso, gente, que vem intimidade, escadaria da fé. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque você não tem intimidade. Gente, a voz de Deus, ela pode se manifestar de várias formas. Ele pode falar com você através da palavra. Ele pode falar através do sussurro no teu coração. Ele pode falar com você através de uma outra pessoa. E quando essa pessoa fala e você realmente está vivendo em consonância com o Espírito Santo, você sabe que aquela palavra que veio para você é uma palavra que veio de dele. Não são aquelas promessas malucas que o profeta fica proclamando para você. Você tem que ter intimidade, meu irmão, minha irmã. Intimidade. Gente, mas para você ter intimidade, você precisa estar subindo a escadaria da fé e criando essa intimidade com ele. Gente, o que eu quero que você entenda é que se Deus te pede algo, você tem que fazer. Só que às vezes você não está ouvindo a voz dele. Você tem que fazer. O que ele pedir para você, faça, mesmo que você ache estranho aquilo que possa parecer. Gente, tem uma passagem da Bíblia que eu acho incrível. Que é aquela passagem que Moisés, ele constrói uma serpente de bronze. Deus, os israelitas estavam sendo picados por serpentes no deserto. Vários estavam morrendo. Eles estavam lá morrendo. E o que aconteceu? O Senhor falou a Moisés, constrói uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente e crê em mim e será curado. Gente, para aquela época, pô, para esse absurdo, até Josué, que era o braço direito de Moisés, meio que contestou Moisés. Falei, Moisés, isso não faz sentido. Isso aí é Deus. Deus falou isso para vocês. Você tem certeza? Porque Deus está mandando eles construírem algo para que a gente idolatre. Entendeu, irmão? Sabe o que Moisés respondeu? Moisés só olhou para Josué e falou, Josué, eu aprendi uma coisa. A fazer o que ele fala, mesmo que não faça sentido para mim. Então, meu irmão, minha irmã, faça. Mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar sensível a essa voz. É um passo de cada vez de fé em fé, de glória em glória. O que eu quero que você entenda, gente, é que se Deus pedir, faça. Por vezes, meu irmão, minha irmã, um milagre poderá acontecer, sabe como? Por causa da sua obediência. Aí eu te pergunto, quantos milagres você já não pode ter pedido por não obedecer a voz dele? Gente, na Bíblia existem diversos textos que dizem que através da obediência o milagre é liberado. Não importa o tanto que você diz que crê pela boca. Importa se você age, meu irmão, minha irmã. Uma vez que nós entendemos que a obediência traz o milagre, meu irmão, minha irmã. Isso chama-se uma fé viva. Temos que colocar em nossa cabeça que de maneira alguma nós podemos ficar sentados no nosso conforto, esperando o milagre vir até nós. Existe uma atitude nossa. Quando uma dificuldade aparece na sua vida, você não pode abaixar a guarda. Você tem que tomar uma atitude. Mas essa atitude é no espírito. Então o primeiro passo é criar intimidade. Gente, olha esse exemplo aqui. Vou te dar um exemplo. Imagine um corredor de uma maratona. Gente, um corredor de uma maratona passou anos lá treinando. Anos. Eles passam, às vezes, de uma Olimpíada a outra, que são quatro anos. Gente, acaba uma Olimpíada, eles já começam um processo de treinamento de quatro anos para fazer aquela prova específica. Uma prova. O cara fica quatro anos treinando para fazer uma prova. Olha só, gente. E no dia que a prova está para começar, aquele atleta sente um pequeno desconforto no pé dele. Uma dorzinha, alguma coisa. Gente, você acha que esse atleta, ele deveria jogar anos e anos de treinamento por causa de uma dificuldade? Gente, ele tem aquela dificuldade, mas ele encara os problemas. Mesmo com suas limitações. É assim que você deve ser e agir na sua vida de fé. Gente, você já viu anos e anos de uma vida que Deus já te deu. Não se entregue para as dificuldades, meu irmão, minha irmã. Que junto com Deus, você pode resolver essas dificuldades. Você não deve mentalizar a dificuldade, mas sim a glória que vai ser quando você passar por ela. Declare com a sua boca que você é vencedor, porque você é mais que vencedor em Cristo. Declare que você tem uma fé de Deus, e essa fé de Deus é a que faz os milagres acontecerem na sua vida. Escolha em acreditar. Escolha passar por uma dificuldade passageira, e crendo do que viver uma vida com problemas prontos para explodir, meu irmão, meu irmão. Vivendo uma vida de incredulidade. Alguém pode estar perguntando, mas Vinícius, o que é obras no espírito? Gente, às vezes a gente fala obras no espírito, a pessoa acha que são coisas da igreja especificamente. Que é você pregar o evangelho, que é você ensinar em uma escola dominical, que é você... pode ser. Obras do espírito são coisas, são propósitos que vão se cumprir na sua vida através do Espírito Santo. Ou seja, Deus tem um plano de vida para você. Um plano que é o seu número, que é o meu número. Ele tem um plano pronto no plano espiritual para você. Está lá, um plano bom, perfeito e agradável. Se ele te deu alguma promessa já, ele já criou no plano espiritual. Está tudo pronto para você. Gente, Jesus não precisa fazer mais nada, tá? Tudo que ele fez na obra foi o suficiente. Então, o plano está pronto para você. E você está criando intimidade com Deus. Quando você cria intimidade com Deus, que é a segundo degrau da escadaria da fé, você vai entendendo o plano de Deus para a sua vida. O problema é que as pessoas querem entender o plano sem criar intimidade. Vinícius, eu não sei qual é o meu propósito. Vinícius, eu não sei qual é o meu chamado. Vinícius, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque eu não quero pagar o preço da intimidade, gente. Ler a palavra, estudar a palavra. Estudar aqui, gente. Tem tanta coisa no canal que vai te ajudar a criar essa intimidade. Busque essa intimidade primeiro. Aí, quando você tem uma intimidade forte com Deus, Ele vai mostrando o plano dEle para a sua vida. E você vai realizando o plano dEle de acordo com a condução do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito. A obra da carne é totalmente ao contrário. A pessoa sai igual um doido fazendo obra. Achando, gente, se eu não cantar na igreja... Tipo assim, vou cantar na igreja. Aí, começa a cantar na igreja. Uh, cantando. Gente, eu estou tendo um relacionamento com Deus. Não tem nada a ver, gente. Esse é o propósito de Deus para a tua vida? Você criou intimidade com Ele? Você tem certeza que é isso que Ele quer para você? Por mais boa intenção que você está lá cantando na igreja... Às vezes, Deus tem outro plano para você. Só que você não criou intimidade e não sabe. E você, pela religiosidade, está lá cantando na igreja, achando que é aquilo que Deus quer que você faça. É isso que é obra da carne e obra do Espírito. Fique claro. Quando eu falo obra aqui, gente, que a fé sem obras é morta, é obra do Espírito. Não vai sair igual um doido fazendo obra, gente. Misericórdia. Gente, nós precisamos tomar decisões em nossas vidas para testar a nossa fé, gente. Nos colocarmos em situações para testarmos a nossa fé. Se a gente está vivendo uma fé morta ou não, gente. É na dificuldade que, quando vem, é se você sabe que a tua fé é morta ou não. Eu, Vinícius, vivo pela fé. Eu não vivo mais pelo conforto. Eu vivo para onde Deus quer me levar, meu irmão, minha irmã. Para onde Ele me levar e guiar, eu estou dentro. O meu desejo é para que você vive, viva a mesma coisa do que eu. Gente, hoje eu vivo aqui em João Pessoa, eu estou aqui com o Thaís, nós estamos bem instalados aqui, felizes. Gente, se Deus mandar a gente para outro lugar, a gente mete o pé. Porque a nossa vida não é nossa. Nossa vida é dEle. Se Ele mandar eu ir para outro estado, para outro país, para outro lugar, eu vou, na hora, sem contestar, e Thaís vai comigo, gente. Sabe por que? Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida que Ele escolheu para mim, gente. Eu escolhi viver pela fé. Sendo conduzido pelo Espírito Santo. Senhor, me leve para onde o Senhor quiser. Me usa do jeito que o Senhor quiser. Gente, eu desejo que você viva a mesma coisa que eu. E eu sei que você, se está aqui ouvindo as lives, tem pessoas que querem viver esse plano de Deus. E às vezes, gente, o plano de Deus é tão louco que você nem imagina. Outra coisa, às vezes as pessoas acham que o plano de Deus para as vidas delas é só coisas relacionadas à igreja. Cantar na igreja, pregar o Evangelho, ser missionário, ser pastor, sei lá, ser professor de teologia, sei lá. Gente, às vezes, o plano de Deus é para você ser um médico, para você ser um servidor público, para que Ele te use dentro daquela repartição pública. que você seja um político que seja, para Ele te usar lá dentro daquele lugar. Gente, o propósito de Deus, Deus é preciso de pessoas em todos os lugares. Então, por vezes, o propósito de Deus para a sua vida não é dentro de um tempo físico para você fazer alguma coisa. Só que não faça isso, gente, na empolgação, tipo assim, na boa intenção, mas que não seja algo conduzido por Deus. Nós precisamos, gente, como eu falei, tomar decisões. Então, gente, nós temos que tomar decisões, nós temos que caminhar pela fé. Gente, não me importa o quanto você, gente, o quanto você pula no culto lá da tua igreja, se você frequenta alguma igreja pública, alguma igreja física. Gente, eu não me importo com isso, não. Eu não me importo o quanto você diz aleluia, glória a Deus, enquanto eu faço essa live. Gente, não é isso. Não me importa a altura, que você levanta a sua mão quando eu falo alguma coisa. Não me importa. Eu me importo o que você faz nas manhãs de segunda-feira, durante a crise. Como está tudo errado. É isso que importa. É aí que você vai testar a sua fé. É aí que você vai ver se a sua fé é morta ou não. Tiago 2,21, gente. De novo, não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Gente, fé justificado por obras. Eu falei, hoje nossa justificação é pela fé em Cristo. Não existe justificação por obras. Por isso que você tem que entender a nova aliança. Gente, Abraão, como Abraão aqui teve a fé dele provada? Primeiramente, gente, ele mudou a sua confissão. E começou a falar o que Deus havia dito para ele. Lembra que eu falei, gente? Quando Deus fala, ele cria. Então, se ele prometeu alguma coisa, começa a falar também. Senhor, obrigado, Senhor, eu já me vejo naquele lugar. Senhor, obrigado, eu já me vejo com aquele emprego. Senhor, obrigado, eu já me vejo com aquela pessoa. Senhor, o Senhor falou que eu ia casar com uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu já me vejo com essa pessoa, Senhor, obrigado. Então, meu irmão, minha irmã, Abraão começou a falar, confessar com a boca dele, de acordo com o que Deus havia dito para ele. Deus disse, Abraão, você recebeu um milagre, mas eu quero o seu filho de volta. Eu quero que ele seja morto e entregue como sacrifício. Gente, uma situação como essa, a pessoa que tem a falta de fé, sabe o que ela ia falar? Meu Deus, eu não posso matar a minha promessa. Deus me deu Isaac, o Senhor me deu Isaac, eu não posso abrir mão do meu Isaac. Mas sabe o que a fé diz, gente? Tudo bem, meu Deus, se matares conforme disseste o Senhor, pode ressuscitá-lo dos mortos. isso é uma fé viva. Meu irmão, meu irmão, a fé sem obras do Espírito é morta. Porque a verdadeira fé sempre será testada para provar a sua autenticidade. E a fé não é provada pelo que você diz que crê, meu amigo e minha amiga. Mas pela maneira como você reage em tempos de teste, em tempos de crise, nessa tribulação, nesse problema que você está vivendo. Meu irmão, meu irmão, as pessoas aqui, a maioria conhecem meu testemunho. Gente, foi muito difícil. Eu morava na mesma casa da minha ex-esposa. Estava ali, ela estava com outra pessoa. A minha filha estava vivendo uma situação de depressão profunda com tendência a suicida. Eu não tinha um tostão desempregado. vivendo a custa de doação de cesta básica. Tinha semana que eu não tinha nem que comer, ficava olhando para o poste da luz para ver se a empresa ia cortar a luz. Não sei o que isso adiantava. Gente, era uma situação terrível. Mas eu tinha fé. Mesmo naquela época ainda desconhecendo a nova aliança. Eu falava, Senhor, teu plano é bom, perfeito e agradável. para eu viver esse plano eu tenho que renovar a minha mente que está aqui na palavra. Então, Senhor, me conduza para que eu renove a minha mente e sofra uma metanoia radical na minha vida. E, gente, eu comecei a minha jornada de fé. Eu comecei a escutar a pregação. Eu comecei a ler a palavra mesmo sem entender. Eu queria ficar independente, gente. O dia que você se tornar uma pessoa independente. Gente, eu tenho grandes amigos de fé hoje, mas que já estão caminhando com as próprias pernas. Pessoas que eu tenho uma grande amizade hoje, que eu fiz aqui pelo canal, que, gente, não depende mais do Vinícius. Hoje eles me ouvem, a gente troca ideia, a gente troca partilhas, gente. A gente fala de Jesus o tempo todo e isso é lindo e maravilhoso. Hoje eu bati um papo com Mari que foi incrível, gente. Das revelações que ela tem com Jesus, eu falo das minhas, mas, gente, a Mari, ela não depende mais do Vinícius. Ela aprendeu a olhar para Jesus, ela entendeu que Jesus é o suficiente, mas ela leu a palavra. Ela focou, ela e o Tares, o marido dela, que é uma pessoa incrível, focaram em Jesus, olharam para Jesus, pagaram preço, lendo a palavra, escutando pregação, buscando a verdade através do Espírito Santo, fazendo renúncias na vida. Então, gente, o que acontece? Você tem que se tornar independente de qualquer pessoa. Teve uma certa época que eu era totalmente independente da minha irmã. Minha irmã Regina, gente, era uma pessoa muito de Deus. Mas teve um período, gente, que era, eu não fazia nada sem falar com ela. O que você acha, minha irmã? O que você acha? Até que teve um dia o Espírito Santo falou no coração dela, deixa ele caminhar com as próprias pernas. E o Espírito Santo falou comigo, está na hora de você caminhar sozinho. O Espírito é um só, gente. Gente, aconteceu aqui de eu falar com Mari, com Fernanda, uma coisa que ela já tinha escrito para mim, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, o mesmo Espírito fala com ela, fala comigo. É o mesmo, gente. Então, o mesmo Espírito falou comigo e com a minha irmã. Ó, para de mandar mensagem para ele, deixa ele caminhar. Vinícius, está na hora de você caminhar. E, gente, foi a partir daí que a minha vida mudou. Da minha busca. Dei muita cabeçada na parede. Errei muito. Por isso que eu criei esse canal, para que você não erre tanto como eu errei. Por isso que eu entrego tanta coisa para você com o maior amor e carinho. São PDFs e PDFs, lives, é conteúdo. Gente, eu produzo conteúdo o dia inteiro. O dia inteiro. Porque eu amo fazer isso. É meu propósito. E, gente, eu amo estar na presença e eu quero te ajudar. a minha meta é te ajudar. O meu foco é ajudar você a ter encontro pessoal com Jesus. Longe da religiosidade. Vivendo uma vida abundante que ele morreu para você. Esse é o meu propósito, gente. É um dos meus propósitos. O outro é unir a igreja, gente. Sem religião. Ficar discutindo qual igreja está certa, qual religião está errada. Que não sei o que, essa confusão de religiosidade. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que pagar o preço para caminhar sozinho. Não é que você vai deixar de me seguir. Mas você vai ouvir que eu vou só agregar na sua vida. Não vai ser mais aquele desespero. Vai ser algo a mais que vai somar na sua vida. Como hoje, tantas pessoas que foram transformadas somam na minha vida, gente. Hoje eu estava escrevendo para uma live de quarta-feira e conversando com Thaís, gente, ela falou uma coisa assim, e falou, rapaz, o Espírito Santo usou ela poderosamente. É assim, que nem hoje eu estava conversando com a Mara, ela falou um negócio e eu, caramba. Aí eu falo um negócio para a Mara, e a Mara, é assim, é lindo, gente. É uma agir do Espírito. Então, meu irmão, meu irmão, é assim que acontece. Nossa fé, ela precisa, gente, ser vivida em obras para provar que é uma fé bíblica. Bíblica. Gente, a Bíblia diz em Hebreus que Abraão, ele creu que Deus ressuscitaria Isaac dentre os mortos. Deus, ele testou a fé de Abraão. Gente, como a nossa fé é testada? E como sabemos se a nossa fé é genuína, gente? As nossas reações. As nossas reações, se a nossa fé é real ou se são meras palavras, eu creio. A reação que nós temos perante as nossas dificuldades. Apenas o que você fala não prova sua fé. Como eu disse, a declaração é muito importante, mas precisa somar obras às suas palavras. Atitudes de fé. O que você diz, gente, e faz em uma reunião na qual a unção de Deus é muito forte? O que você faz? Por exemplo, você está lá, vamos dizer que você está num templo e a unção de Deus está pegando fogo lá no culto. O seu coração fica empolgado. Você se sente, gente, impelido de caminhar em fé e abalar o mundo. Ô, se eu me usa que eu vou quebrar tudo. Gente, em breve a sua fé será provada na prática. Você pode ter certeza disso. Gente, e o que prova a nossa fé? Gente, quando você precisa encarar o mundo real do lado de fora, lá do lado daquele culto, a sua reação, as suas obras, é a mesma da reunião onde você estava tão animado, pulando no espírito? Gente, aquelas loucuras que você vê aí nas igrejas, amigo, dando volta, pirueta. Aquilo ali, pergunta para uma pessoa aquela ali que está dando pirueta, como é que ela é como esposa? Como é que ela é como marido? Como é que ela é como filho? Como é que ela é no emprego dela? Qual o caráter dela? Ela é mentirosa? Vê o caráter daquela pessoa. Às vezes a pessoa acha que aquela pessoa rodopiana é cheia do espírito, gente. Não tem nada a ver. Eu nunca rodopiei daquele jeito. Então, meu irmão, minha irmã, o que que acontece? Será? Gente, você tem que ver verdadeiramente. gente, manter a fé, apesar das circunstâncias, prova a sua fé e mostra se ela é real ou não. As circunstâncias estão tudo ruins, mas você está ali. Gente, estava tudo destruído na minha vida. Eu falava, Senhor, eu creio, eu vou viver esse plano, eu vou pagar o preço, Senhor, eu vou... E, gente, naquela época eu fazia muita coisa errada, muita coisa dentro da velha aliança. Fazia campanha de oração, fazia jejum com... com intenção de convencer Deus a me ajudar nisso. Gente, fazer muita coisa errada. E mesmo assim, gente, fazendo tudo errado, mas de alguma forma, a minha fé, o que eu acreditava que ia acontecer, era muito vivo dentro de mim, gente. Eu me apropriei pela fé das promessas que me foram dadas. Gente, vamos ver outro exemplo. quando Deus fala como você que vai usar, por exemplo, no ministério sobrenatural. Aí Ele fala para você, vou te usar no ministério sobrenatural. Você fica empolgadaço. Você pula, você grita. Gente, isso não prova a tua fé. O que prova a sua fé é como você faz e como você reage. você vai sair de lá, nessa promessa que foi dada no teu coração. Você vai ter um ministério de cura através das suas mãos. Deus vai te usar para curar os enfermos. Aí você vai sair de lá e vai orar por um enfermo. Aí na primeira pessoa que você vai, você vai colocar a mão dela para ela, colocar a mão sobre ela para que ela seja curada. E ela não é curada. O que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai sair para casa desapontado? Ou você vai dizer Deus, a sua palavra, eu creio nela. A tua promessa é viva na minha vida. Eu vou continuar orando pelos enfermos. Não importa o que aconteça. Eu vou continuar orando, Senhor. Eu tenho uma promessa. Então, se você tem uma promessa, dê passos para a sua promessa. Some obras à sua fé, obras do Espírito não da carne. Muitas pessoas dizem assim, Deus me prometeu que eu viria milagres, mas eu não vejo Vinícius. Agora, gente, quantas vezes você orou pelas pessoas para que você veja os milagres acontecendo? Tem pessoas que respondem assim, eu estou com medo, eu tenho medo, eu não quero orar pelos doentes, eu estou esperando que Deus primeiro manifeste o seu poder e opere os milagres. Gente, isso é uma fé morta. Se você realmente, meu irmão, meu irmão, acredita que Deus prometeu usar você no sobrenatural, você precisa colocar a sua fé em prática, em ação e começar a orar pelos enfermos. Coloque ela em prática. E por que fazer isso, meu irmão, meu irmão? porque a fé sem obras é morta. Obras do Espírito. Vou falar isso sempre. Eu não quero que uma fé morta, gente, faça parte da minha vida. E você? Tenho certeza que não. Ore pelos doentes que querem oração, mas ore certo, sem se importar com o que vai acontecer, meu irmão, meu irmão. Mas uma coisa, não fique pedindo cura para eles. Entenda e conheça a nova aliança. Nós já fomos curados pelo sangue de Jesus. Então, determine-se a ter uma fé viva e não ter uma fé morta. Ore pelos doentes. Pode ter certeza que algo vai acontecer um dia, gente. Os milagres vão começar a se manifestar através de você. Sabe por quê? Pela sua obediência. Porque a obediência libera milagres. A sua fé você está em ação. Gente, agora, olha só, em vez de você ficar pedindo cura para o doente, declare a cura. Porque nós já somos curados. Declare a cura. Mande a doença embora. Renuncie aquilo na vida da pessoa. E declare a saúde em Jesus. Aprenda a orar de acordo com a nova aliança. Gente, é algo que você precisa ficar muito atento nessa live. as pessoas ouvem esta palavra de Tiago que a fé sem obras é morta e gente sai igual doido para fazer obra. Dizem, vão fazer obra. Gente, já ouvi muito isso. Vão fazer obra. Vão fazer obra. Vão fazer obra. A fé sem obras é morta. Vão fazer obra. Sai igual maluco, gente. Cuidado com isso, meu irmão e irmã. Para não sair por aí fazendo obras da carne ao invés de ser conduzido pelo Espírito Santo. Estou repetindo isso a live toda. Crie intimidade com Deus, suba as escadarias da fé, coloque a sua fé em prática. A obra é uma consequência da sua conexão à videira, Jesus Cristo. Os frutos vêm de acordo com a tua conexão. Gente, é uma coisa que eu falei em várias lives. Jesus é a videira. Você é o ramo. Se você se conectar a Jesus e ficar conectado, os frutos virão automaticamente. Esses frutos são o fruto do Espírito Santo que você começa a desenvolver em você e também o fruto específico, ou seja, o propósito que Deus tem para a tua vida, o plano, a obra que Deus quer que você faça. Conecte-se a Jesus. O fruto vem automaticamente. Só que você precisa ter uma ação. Você vai estar conectado e sendo obediente de acordo com o que Jesus mesmo vai falando para você fazer através do Espírito Santo. Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Você vai ouvindo a voz dele. Você tem que ter essa sensibilidade, meu irmão, meu irmão. Mantenha-se conectado a ele e caminhe segundo a sua direção, fazendo exatamente o que ele diz para você fazer. gente, as obras da carne que nós vemos por aí na maioria das igrejas é totalmente fora da nova aliança, gente. Uma verdadeira macumba gospel. Infelizmente, foque em Jesus, estude a nova aliança, entenda a obra consumada da cruz, suba a escadaria da fé e vive o sobrenatural de Deus. Olhe para Jesus. A fé sem obras é morta. Mas, muito mais do que uma fé, muito mais importante do que você desenvolver uma fé viva, primeiramente, você tem que estar conectado à videira, criando intimidade com ele, para você ouvir a voz dele. Porque, por vezes, você vai ouvir uma voz e vai perguntar, será que é Deus falando comigo? Será que é Deus? será que é Deus que está falando comigo mesmo? Você já não falou assim? Será que é o papai? Então, gente, para você ter essa sensibilidade, para escutar a voz de Deus, você precisa estar conectado à videira. Gente, que essa palavra tenha falado no seu coração, eu vou fazer uma oração e eu vou pedir, vou fazer uma oração pedindo para você repetir comigo essa oração. Então, eu fiz, tem uma oração aqui que eu quero que você faça. Lógico, se você quiser, né, gente? A oração é o seguinte, você vai, agora, silencia teu coração e você vai repetir comigo o que eu vou falar. Senhor amado, me coloco na tua santa e doce presença. Senhor, eu sinto muito. Muitas vezes, papai, eu não agi. muitas vezes, eu esperei minha fé operar sem adicionar obras a ela. A partir de hoje, Senhor, isso vai mudar. Eu vou trabalhar e mostrar que a minha fé está viva. Aqui, aquilo que o Senhor me pedir, eu irei obedecer e fazer. Eu vou sair do meu barco de segurança e vou sair da minha zona de conforto. E eu vou mostrar para esse mundo que a fé que o Senhor colocou em meu coração funciona. Eu deixo de lado toda a fé morta que ainda habita em mim e me aproprio da fé de Deus. Que o Espírito Santo me conduza para que minhas obras sejam dirigidas por Ele e não pela minha carne. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para a minha vitória. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Obrigado, Jesus, nesse momento lindo. Obrigado, gente, por estarem comigo até agora. a obra consumada de Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é incrível. Jesus é lindo. Amo vocês em Cristo. Adorei. Adorei. Obrigado, Jesus, por esse momento com meus amados irmãos. Amo cada um de vocês em Cristo. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. somente pela fé.